Comunhão no deserto Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Oséias, capítulo 2, verso 14 A bondade de Deus nos vê fascinados pelo pecado e resolve experimentar conosco o mais poderoso dos encantos do amor. Não nos recordamos quando aquele que ama nossas almas conquistou nossa afeição e nos atraiu das fascinações deste mundo? Ele fará isso novamente, sempre que perceber a possibilidade de estarmos sendo enredados pelo diabo. Ele promete nos atrair a um lugar separado porque ali poderá lidar melhor conosco. Esse lugar não é um paraíso, e sim um deserto, visto que nesse tipo de lugar não haverá nada que nos leve a afastar de Deus a nossa atenção. No deserto das aflições, a presença do Senhor se torna tudo para nós e valorizamos a sua companhia acima de qualquer valor que a ela tributávamos. Quando nos assentávamos debaixo de nossa própria videira e de nossa própria figueira, na companhia de nossos amigos. Solidão e sofrimento atraem mais crentes ao seu Pai Celestial do que quaisquer outras circunstâncias. Quando somos atraídos e isolados, o Senhor tem coisas excelentes a nos dizer, visando a nossa consolação. O Senhor fala ao nosso coração como afirma o original hebraico. Ó, que tenhamos esta promessa explicada em nossa própria existência. Atraídos por amor, separados por meio de provações e confortados pelo Espírito da verdade. Conheçamos o Senhor e cantemos de alegria. Atraídos por amor, separados por meio de provações e confortáveis por meio de provações e confortáveis por meio de provações e confortáveis por meio de provações.